Assim é a incrível a vida de sucesso de Gabriel Júnior. Gabriel Xavier da Barca Júnior, mais conhecido por Gabriel Júnior, empresário e membro do parlamento, comunicador, consultor internacional, escritor e embaixador de marcas, dirigente desportivo e especialista em mobilização popular. Gabriel Júnior levou sempre a comunicação na alma, passando a ser locutor, apresentador de TV e alcançar as grandes conquistas. Se você está num negócio e você sente que você não está a evoluir, não está a ir pra frente, mas quando você olha, você sente que nem a frente também, você não há de ir pra frente. Se você está numa relação, você vê que não está a evoluir nada. Mesmo se você insistir, a coisa não há de ir pra frente. Você está num trabalho que você sente que não está a evoluir a tua vida. Mesmo insistindo, você não há de ir pra frente. Eu vou dizer uma coisa. Se você sente que está num lugar que a sua vida está a evoluir, lute lá. Se você sente que está num lugar, ou que está com alguém, ou que está numa vida, que a tua vida não está a evoluir, mas você quando olha pra frente sente que não. Vale a pena insistir, porque lá à frente talvez as coisas vão andar. Continue a lutar. Mas se você está num lugar, sente que a tua vida não anda. Está numa relação, nada está a evoluir. Está num negócio, nada está a ir pra frente. Você sente que não há de ir pra frente? Então não perca o teu tempo. Muda de caminho. Não perca o tempo naquilo que você sente que não vai pra frente e não vai evoluir a tua vida. Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no seu canal, Biografia dos Famosos. No vídeo de hoje, vamos falar da história de Gabriel Júnior. Se gosta deste tipo de conteúdo, subscreve-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like. Gabriel Júnior é presidente da Associação para as Defesas de Investimentos Estrangeiros em Moçambique e também vice-presidente de Pelouro de Informações e Comunicação da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique. Ele é uma das mais carismáticas figuras em Moçambique, dos mais populares e o mais premiado comunicador em Moçambique, um verdadeiro mobilizador de massas. Foi o primeiro comunicador africano a ser citado em um prestigiado livro lançado no Brasil sobre os grandes comunicadores do mundo, da comunicação. A sua veia de liderança não fica só na comunicação. Gabriel Júnior é um caso de sucesso quando se fala em ser multifacetado. É deputado da Assembleia da República de Moçambique no seu segundo mandato. Empresário e fundador de um dos mais prestigiados grupos de mídia em Moçambique. Gabriel Júnior está entre os jovens empresários mais bem-sucedidos da indústria de comunicação em Moçambique. Ele lidera também firmas de consultorias e negócios em várias áreas. Gabriel Júnior nasceu em 1975. Ele é natural de Mutarara, província de Tete, Moçambique. Mas viveu a sua infância até juventude na cidade da Beira. É um dos mais novos dos sete irmãos. Gabriel Júnior é um dos desportistas desde pequeno. Sempre foi uma criança que se destacou desde cedo. Um desportista nato praticou basquetebol, futebol, atletismo e foi sempre um entusiasta do boxe. Chegou a ser treinador de basquetebol e até criou juntamente com seu amigo um clube para passarem valores morais e disciplina através do desporto. No desporto, tornou-se um dos mais prominentes dirigentes desportivos ao resgatar a modalidade de boxe e levá-la para o pódio do mundo, conquistando medalhas mundiais em várias categorias. Gabriel Júnior foi o dirigente desportivo do ano e Chiquinho Conde o treinador do ano. Se quer a história de Chiquinho Conde, deixa nos comentários. Em 2017, assumiu a presidência da Federação Moçambicana de Boxe, numa altura em que a modalidade estava mergulhada no esquecimento. Moçambique, juntamente com a sua equipe, trabalhou em reorganização interna da modalidade, distribuindo ringues, legalizou associações, fomentou a realização de campeonatos regulares internos, o que levou Moçambique a conquistar o seu primeiro título histórico na África Austral. Posteriormente, tornando-se bicampeão com ele, Moçambique foi campeão da África, participou pela primeira vez no Campeonato do Mundo, tendo sido a primeira seleção da África Subsidiariana a conquistar duas medalhas em Campeonato do Mundo. Conquistou medalhas nos Jogos de Comanoet. Com a liderança de Gabriel Júnior, o boxe voltou a ribalta antegindo o topo das melhores seleções africanas. Sentimento de satisfação por estas conquistas, é um sentimento de gratidão por fazer parte de uma federação unida, com harmonia, com jovens que dão tudo. Esses são verdadeiros heróis, eles são as estrelas deste movimento, um super selecionador. Estamos felizes porque, desde 2020 até hoje, nós temos medalhas em todas as provas internacionais em que participamos. Hoje somos uma referência no mundo e ficamos felizes por levantar a bandeira de Moçambique. Em Moçambique, a Federação de Boxe recebeu várias vezes a distinção de melhores federações na gala de esporte que o contou com a participação do Presidente da República. Ainda na era do Gabriel Júnior, Moçambique passou a ter assento e voto no Congresso da IBA. Foi o primeiro moçambicano convidado a pertencer à área de marketing da IBA, a entidade que sobreentende o boxe mundial. O boxe moçambicano atingiu o seu máximo na era de liderança do Gabriel Júnior. Ao ser qualificado pela primeira vez na história com o maior número de atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Gabriel Júnior é também membro eleito do Conselho Nacional de Desporto e Presidente da Comissão da Comunicação e Marketing do Comitê Olímpico. Este percurso de liderança de sucesso levou Gabriel Júnior a ser nomeado Presidente da Confederação Africana de Boxe para a Zona Austral, Zona 4, onde integra 14 países. Gabriel Júnior é também representante do povo, deputado da Assembleia da República pela bancada parlamentar da FREDIMO e já cumpre o seu segundo mandato e pertence à Comissão de Ética e Mandato Parlamentar. No parlamento também faz parte do grupo de amizades parlamentares entre Moçambique e Suíça. Já colaborou como consultor de eventos especiais das primeiras damas da República de Moçambique. Organizou ainda grandes mobilizações que contaram com a participação de grandes figuras políticas. Gabriel Júnior tem um impressionante percurso de sucesso ao ser o mais premiado comunicador, o maior mobilizador popular. Apresentou os programas A Voz do Povo e Em Busca do Amor na televisão Miramar. Apresentou o programa Moçambique Dá Sorte na TVM. Criou e apresentou o mais popular e premiado programa de televisão Moçambique em Concerto. Absoluto de audiência Moçambique. Prêmios na comunicação de Gabriel Júnior. Em 2008, Prêmio Revelações. Ainda em 2008, Diploma Médio em Moçambique. Em 2009, Melhor Apresentador. Ainda em 2009, Melhor Programa. Em 2010, ganhou Melhor Apresentador e Melhor Programa. Em 2011, ganhou Troféu de Personalidade. Ainda em 2011, ganhou prêmios de Melhor Comunicador Moçambicano. Em News World. Em 2011, 2013, ganhou prêmios de Melhor Programa de Moçambique News World. Em 2018, Melhor Programa de TV. Em 2020, Diploma de Hora pela Promoção da Cultura Nacional. Em 2021, Mérito Digital. Em 2022, Certificado de Reconhecimento do Conselho Municipal da Cidade Maputo. Em 2023, Prêmio Máximo da Televisão Gala Média Clube. Outros prêmios. Distinção pelos governos de Zambeza e Sofala e do município de Nampula. Diploma de Hora na Luta pela Proteção da Rapariga na TV Sucesso. Em qualquer lugar onde você estiver, enquanto você for útil, as pessoas vão te aplaudir, as pessoas vão te elogiar, as pessoas vão te acarinhar, as pessoas vão mostrar que estão contigo. Até ao momento em que elas perceberem que já não é mais útil para aquilo que elas desejam ou para o objetivo delas. Ainda que você esteja num meio onde não gostam de ti, se você for útil, eles vão te suportar. Vão engolir sapos, mas vão te suportar. Vão aguentar aí contigo. Vão fingir que estão contigo. Até o momento em que você não for mais útil. No dia em que você não for mais útil, você nem vai acreditar que as pessoas que estão te a tratar mal são as mesmas pessoas que um dia te abraçaram e te disseram que você era muito especial. Por isso eu te digo, no momento em que você está bem na tua vida, está a caminhar bem, e aparentemente as pessoas mostram que estão contigo, prepare-se. Não se emocione com o ambiente, porque quando a roda girar, as pessoas vão passar por ti como se nunca tivessem te conhecido. Gabriel Júnior está entre os jovens empresários mais bem-sucedidos da indústria de comunicação em Moçambique. Criou o Grupo Sucesso, onde entregam os canais de TV sucesso. Canal Sport, Rádio, Agência de Publicidade, Jornal, Revista, Escola de Comunicação. O sucesso de empreendimento colocou a TV Sucesso entre os melhores canais de TV em Moçambique. Em 2021, criou o Grupo Macro Mozambique, onde desempenha a função de diretor executivo. É também fundador e diretor executivo do Grupo de Comunicação África, posição que ocupa desde a criação do grupo em 2007. Lidera também firmas na área de consultoria e investimentos e também detentor de várias marcas no ramo de manufaturação. Gabriel Júnior é consultor sênior e representante em Moçambique da ALMA. Uma organização internacional fundada pelo chefe dos Estados africanos, que trabalha em parceria com o Estado moçambicano na área da saúde, assume ainda a direção de organização do Fundo da Malária em Moçambique. Gabriel Júnior é, e foi, a única celebridade a ser contratada para ser embaixador de marca das três maiores operadoras de telefonia móvel em Moçambique, Vodacon, TMCL e Movitel. Mas também já foi um rapaz de propaganda de um dos maiores bancos de Moçambique, o Milênio Bini. Foi embaixador da maior indústria aumentar, a Companhia Industrial de Matona, da Organização para a Saúde e, neste momento, embaixador de marca da operadora por satélite Zap e também da Companhia de Telefonia Móvel TMCL. Hoje representa as suas próprias marcas. Gabriel Júnior é palestrante motivacional, tem passado pelas universidades, já palestrou para milhares de pessoas, como também para empresas de grande gabarito em Moçambique. Como os caminhos de férias de Moçambique, entre outras, Gabriel Júnior é também escritor, tendo programado para este ano o lançamento de duas obras literárias, nomeadamente A Palavra-Chave e O Diário de um Soldado Anônimo, um livro motivacional e um livro que retrata as marcas do conflito armado em Moçambique. Desde cedo, Gabriel Júnior foi um filantropo nato, criou a Chance, uma organização que visava apoiar os mais desfavorecidos. Já realizou mais de 500 casamentos coletivos, juntamente com parceiros, reconstruiu dezenas de casas em todo o país para famílias desfavorecidas, atribuiu bolsa de estudos para o ensino superior, pagou cirurgias para pessoas mais desfavorecidas, juntou centenas de toneladas em vários comboios de caminhões para salvar o seu povo. Em seu programa, a rubrica A Porta da Esperança é um dos quadros que ele nunca deixa de lado, continua realizando os sonhos. Existem momentos na nossa vida que há embates fortes. Quando chegam momentos na tua vida em que você tem embates fortes do inimigo, normalmente as pessoas têm tendência a reagir. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando chegarem momentos em que você vive um embate forte, uma decepção, um desapontamento, alguma coisa que te deixa numa situação atordoada, a melhor coisa que você tem que fazer é ficar calmo. Porque toda reação que você fizer no meio a uma situação complicada, você pode cometer um erro. Fica calmo, deixa a poeira baixar. Porque quando você permite, quando você dá tempo e deixa a poeira baixar, você pensa melhor. Você tem um discernimento melhor de qual é o caminho que você tem que seguir para dar a volta por cima daquela situação. Se gosta deste conteúdo, deixe o seu like e subscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que publicarmos um vídeo novo. Nos veremos no próximo vídeo.